Graças a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por mais esse período de oração, esse período de nos humilharmos diante da Sua Santíssima Trindade, mas um dia em que vencemos tudo aquilo que possa, mesmo no invisível tentar, ter tentado nos vencer, aqui estamos nós, na presença do Senhor, para buscar a Tua face, para meditarmos um pouco na Sua Palavra. Agora, nós temos a certeza de que todos que têm de forma fiel, feitos seus votos a Deus, seus compromissos ao Senhor, em todas as esferas, em todos os mandamentos que a Palavra nos chama, eu tenho certeza que todos estes experimentarão, ou já estão experimentando a bondade excelsa do Senhor, mas nunca esqueça algo que vou dizer a você, no Evangelho de João no capítulo de número 7, verso de número 38, 39, Jesus está falando do batismo pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, Jesus está dizendo que se eles crescem nele, eles fluiriam de dentro dos seus interiores, rios, rios, no plural, de água viva, que esta água era, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, iria fazer a vontade do Pai. Mas, naquele instante em que Jesus diz isso, a seus discípulos, a todos que o ouviam, ali Jesus já tinha operado milagres, Jesus já tinha feito sinais e maravilhas à vista de todos, e o que me chama a atenção é que, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo sem terem se convertido de fato ao Senhor, mesmo assim, a Bíblia diz que, mesmo assim, não sendo cheios do Espírito Santo, não sendo crentes em Cristo, muito menos do Pai, apenas observadores, curiosos e buscadores dos benefícios daquilo que Jesus fazia. Tanto é assim, que no momento da sua morte, no momento da sua condenação, todos gritam Barrabás. A Bíblia diz que era muita gente, salta Barrabás. E eu lhe pergunto, onde estavam as multidões que foram beneficiadas pelos milagres? Onde estavam todos os leprosos, todos que foram ressuscitados? As mães daqueles filhos que foram ressuscitados? Onde estavam todos que foram curados, que foram abençoados? Foram providos no momento das suas misérias, na multiplicação dos pães, dos peixes? Onde estava essa multidão? Será que essa multidão não sabia daquela manhã em que Jesus cruelmente iria à cruz? Onde estavam todos? É bem na verdade que o medo do que o homem os pudesse fazer, o que os fariseus pudessem perseguir, a maior do que o amor a Jesus. Porque a Bíblia me diz em Mateus 10, 28, Não temeis aquele que só pode matar o vosso corpo, mas não pode, além disso, fazer nada com a tua alma. Mas temei aquele que pode destruir no inferno não só o teu corpo, mas também a tua alma. Então é prova que as pessoas estavam só beneficiando, seguindo a Jesus, esperando a hora do benefício, esperando a hora de encher os seus cestos, de satisfazer os seus anseios, de ter a oportunidade de chegar diante dele e fazer o seu pedido, seja para um familiar, seja para si mesmo. A ninguém Jesus negou um favor. E repito aos irmãos e às irmãs, o que me chama a atenção é que mesmo sem ser crente, mesmo sem ser cheio do Espírito Santo, nem tão pouco conhecê-los, todos vivenciaram milagres. Receberam, viram, mas não eram crentes. Quando eu digo crentes, não é membro de uma igreja, não eram crentes no Senhor, não seguiam a sua palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs, cuidado, cuidado, porque você pode estar vivenciando milagres. Você pode contar milagres de outras pessoas que você viu com seus olhos. Você pode estar sendo provido e não estar passando necessidade alguma e você está achando que tudo vai bem e você está pensando que tudo coopera para que a sua vida vá morar no céu. E será que algum de nós estamos vivendo como este povo que mesmo não crendo fielmente porque crer no nome, crer falar em Cristo é uma coisa, crer vivendo a sua palavra é outra coisa, viver a palavra é crer. Eu não creio quando eu digo, eu creio quando as minhas atitudes condiz com o que Jesus mandou que eu fizesse. Mas os milagres nos distraem. as bênçãos financeiras nos distraem. As bênçãos amorosas e sentimentais nos distraem. A saúde boa nos distraem. Um abrigo nos distraem. O carro nos distraem. A igreja de pedra nos distraem. Os dons que temos e os talentos para pregar ou cantar ou trabalhar ou termos cursos acadêmicos e intelectuais nos distraem. A única coisa que não nos deixa distrair é sermos cheios do Espírito do Senhor que nos traz temor. Eu lhe pergunto mais uma vez tantos milagres que você já vivenciou ou nem atentou que só está de pé por causa de Cristo. eu te pergunto o que tem sido melhor na sua vida? Os benefícios da fé ou os benefícios da presença do Senhor mesmo que não haja milagres visíveis? Então eu chamo a tua atenção. o que vamos deixar para trás? Qual é o legado que você vai deixar? Se você for, para onde você vai? Você jamais pode responder essa pergunta se você não conhecer isso aqui a fundo. Se você só entende de vez em quando algum livro do novo testamento, algum salmo, pastor, o resto eu não entendo. Sinto e lamento te dizer, muda a sua vida, porque tu está indo para o salmo. E os benefícios, como vivia esse povo, mesmo sem ter o Espírito Santo de ser crente, está te distraindo de ser um crente de verdade, empregar a sua vida e servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, nos colocamos de joelho nesta madrugada, pra nos humilharmos diante do Senhor, buscar a tua face, a tua presença, dizer o quanto tu és maravilhoso e importante em nossa vida, o quanto a sua magnitude excede o nosso entendimento, meu Deus e meu Pai. Às vezes nos preocupamos mais, as pessoas preocupam mais com os assaltantes de plantão, com as balas perdidas, com o trânsito cruel e violento, com as falhas em qualquer avião que possa levar ao desastre, aos cataclismos da natureza, do que com a sua própria vida, quando dizemos pelo âmbito da morte espiritual. O mundo se preocupa mais com a morte, que é o falecimento da carne, dos órgãos que estão dentro de nós, do que com a morte espiritual. E nós lemos e dissemos, em Mateus 10, 28, diz o Senhor, não temeis aquilo, aquele que pode tirar, que pode matar apenas o teu corpo, mas temei aquele, que é o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, excelso, soberano, que pode, além de matar o corpo, fazer perecer a alma, também junto ao corpo no inferno, meu Deus e meu Pai. No próprio livro, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 14, o Senhor orienta seus discípulos dizendo, se na cidade que eu vos enviar a pregar a minha palavra, não vos receberem, não ouvirem as vossas palavras, batem o pó do pé das mãos e ide adiante e levai a vossa paz convosco, verso 15, porque haverá mais rigor, menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final, do que para essas pessoas que negarem e não quiserem ouvir o Evangelho que eu vos faço pregar. Oh meu Deus, Sodoma e Gomorra foi destruído no fogo, foi queimado crianças, adolescentes, jovens, velhos, idosos, pessoas com deficiência física, mulheres grávidas, a Bíblia disse que foi destruída em chamas, em poucas horas, Sodoma e Gomorra já não existia mais, só fumaça e cheiro de carne queimada, será que o Senhor é injusto? Será que o Senhor é um Deus insano que pode fazer isso com Sodoma e Gomorra ou será que nós somos gerações que vamos nos sendo influenciados pela inclinação da carne e o mau cheiro deste mundo? Quem será o certo e quem será o errado, Pai? Sodoma e Gomorra era a sede do LGBT, era a sede do homossexualismo, era o centro da imoralidade sexual, da prostituição, do adultério, das fornicações, era o centro da bebedice, da glutonaria, Sodoma e Gomorra, meu Deus, ensina o teu povo a conhecer a tua palavra, ensina o teu povo a conhecer as suas escrituras, porque o Senhor, meu Deus, é bom, o Senhor é misericordioso, mas uma hora dessa, a tolerância acaba, e é morto, milhares, são mortos milhares, é destruído milhares, como no tsunami na Ásia, mais de 350 mil pessoas há poucos anos atrás, dentre elas, muitas crianças, mulheres grávidas também idosos, recém-casados em lua de mel, e muitos corpos não foram achados, foram para o fundo do mar, nunca se teve mais notícia, Pai, tantas tragédias, usinas nuclear no Japão, que matou tantos pelo seu vazamento, são terremotos, Deus, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque não chegou a nossa casa, mas quem sabe, nós estamos distraídos, como o povo de João 7, estavam se sentindo tão beneficiados, com Jesus, que não precisavam conhecer o Espírito Santo, nem tão pouco entender o que era o fluir dos seus interiores, rios de água viva, meu Deus, que nós não venhamos a nos apegar a dinheiro, a casa, a pessoas, ainda que seja um filho, como eu tenho uma e a amo, mais do que a mim mesmo, ah, papai, mas um dia tudo vai passar, ou eu vou primeiro, ou ela vai junto, ou vai primeiro, meu Deus, se o Senhor não voltar para o arrebatamento, e nós dois estivermos com a vida no altar, um vai, outro fica, ou os dois ficam, ou os dois possam ir, mas, meu Deus, se eu amar a minha filha mais do que o Senhor e me distrair, porque tudo vai bem com ela, eu estou na estatística, daqueles que perderão o corpo e a alma, ajude, meu Deus, ajude a ver temor no coração de todos, ajude, pai, oh pai, o Senhor diz no capítulo 8, para Maria, Maria, onde estão os que te, julgam, onde estão aqueles, Madalena, que estavam julgando a ti, não te condenaram, e ela disse, não Senhor, então, o Senhor Jesus disse, então, nem tampouco eu, te condeno, vá, e não peques mais, o verso 10, do capítulo 8, meu Deus, uma coisa é sermos julgados, outra coisa é sermos condenados, todo mundo pode nos julgar, todo mundo pode lançar uma pedra sobre nós, todo mundo pode encontrar um defeito e apontar o dedo sobre nós, mas condenar, só o Senhor, segundo esta passagem bíblica, que só Deus, não só o corpo, mas a alma, enviar para o inferno, Maria Madalena, pai, a Bíblia diz que foi pego em plena do tério, aonde estava o marido dela? Ela estava com outro homem, aonde estava o marido, e quem sabe o marido estava oculto no meio daqueles homens com as pedras nas mãos, quem sabe o seu marido, o seu esposo, estava tão furioso que disse, levem vocês ela, e a pedrejam na praça pública de Jerusalém, porque ela foi pego em plena do tério, então meu Deus, está claro, evidente que ela tinha um marido, ela tinha alguém, mesmo que esteja apenas desposada como Maria e José, ela já tinha comprometida com o homem, mas foi pego com outro homem, Oh meu Deus e meu Pai, nunca mais se fala, deste marido, deste homem, que Madalena poderia estar desposada com ele, será que a vergonha foi tão grande, que ela não teve mais coragem de voltar em casa, ou será que ela voltou, e este então homem, comprometido com ela, não aceitou mais, e nem tampouco entendeu, que o Senhor Jesus havia purificado de todo o pecado, nós só sabemos que Madalena agora, torna a seguidora do Senhor, deixa tudo para trás, sete demônios saem da sua vida, Lucas 8, e a sua vida se passa ser apenas uma, meu Deus, servidora, amiga, cuidadora do Senhor, quem sabe muitas pessoas estão passando por uma vergonha, quem sabe o erro que cometeram traz tanta vergonha, que não tem mais coragem de voltar atrás, nem para pedir perdão, nem para recomeçar de novo, quantas pessoas mudam de cidade, mudam de país, mudam de bairro por causa dos erros, quantas pessoas mudam porque quebraram as suas empresas, foram ao chão, e a difamação na cidade, no bairro, no prédio, na comunidade, no meio dos parentes, é tão grande que a pessoa envergonhada tomou outro rumo, mudou de identidade, mudou de nome, meu Deus, nós não queremos mudar de nome, nem de identidade, nós queremos mudar de atitude, queremos ver o Senhor não adulterar mais espiritualmente falando, estar comprometido com o Senhor e o Teu Evangelho e cometer adultério com o dinheiro, cometer adultério com a fama, com o sucesso, com o trabalho, com o carro, com a casa, com filhos, com amigos, com parentes, com outras pessoas, vivem adulterando no mundo espiritual, o coração não é totalmente Teu, porque precisam prestar contas a pessoas, a sociedade, a negócios, a interesses, nós não levaremos nada, Deus ensina a todos nós, aliás, as quatro heranças que levaremos para o inferno e as seis que levaremos para a eternidade. Nós ministramos as dezesseis grupos de pessoas que irão, meu Deus, para o Hades. Eu clamo ao Senhor por esta nação brasileira, mas também pelo universo, pelo mundo, pelas nações, meu Pai, que preciso conhecer o Seu avivamento que é o mover do Teu Espírito que traz temor, que traz sentimento de reverência ao Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai, tenha compaixão de nós. Mateus diz que nós devemos conservar no verso 28 do seu capítulo 10, conservar o temor e o amor em reverência ao Senhor. Traga à igreja, traga ao povo cristão esse temor e essa reverência no amor ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos faz tementes a Ti, meu Deus, segundo o que está escrito de Cristo no Evangelho de Mateus. Eu clamo ao Senhor se posso pedir, Pai, ameniza a dor daqueles, meu Deus, que zombaram, mas dê uma nova oportunidade porque não sabe o pior por vir. Oh, meu Deus, eu sei que aqueles que estão em dia com o Senhor, tudo irá bem. O Senhor disse para nós esses dias, tudo irá bem. Mas o mundo não consiste apenas em nós. Nós somos apenas um cisco diante de milhares e bilhares de habitantes ainda neste mundo. Morreram centenas em volta da terra é verdade, mas muitas mães deram a luz a centenas de filhos espalhados pelo universo. Muitas grávidas já geraram seus filhos e por mais que seja um número maior do que os que morreram, não podem substituir as almas que partiram. As almas que vêm acrescentar o número de pessoas não encobrem o sofrimento das almas que se foi. Porque Ezequiel 18 o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A não ser o prazer que o Senhor tem é que ele se converta. Verso 10 adiante que ele se converta ao Senhor e a sua palavra e seja salvo ele e a sua casa. Oh Espírito Santo do Senhor assopra sobre essas pessoas, assopra sobre essas vidas, assopra meu Deus sobre essa rede da internet, assopra na casa de cada um este sentimento de reverência, esse sentimento de temor, esse sentimento meu Pai de obedecer ao Senhor a qualquer consequência que isso nos traga. Separação de amigos que não vão aceitar a nossa fé, que possam zombar da nossa decisão. Meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, a gente quer orar por elas, quantas vidas a gente tem orado por elas, Pai, e as mudanças são tão lentas, porque o orgulho ainda fala, o eu ainda fala, e às vezes é melhor o silêncio, porque quanto mais nós falamos dos seus erros, mais endurece, enrejecidos fica o coração, porque passa a ter ódio, pavor, passa a ter repúdio contra os profetas, a gente passa a ser apedrejado, mesmo que não sentimos as pedras, começa em suas casas nos detonarem, que não concordam com isso, não concordam com aquilo, quando o profeta os favorece, ele é bom, mas quando o profeta aponta o erro, ele é um endemoniado, eu não concordo, ele é radical, ele é extremo, ele é isso, ele é aquilo, meu Deus e meu Pai, eu peço para essas pessoas, a bondade do Senhor, mostre para eles, que isso aqui não é questão, meu Pai, de religiosidade, de defender a ou bem, isso aqui é questão de vida, isso é questão de reino celestial, ou reino das trevas, mostre para essas pessoas, que o Senhor só tem usado para conduzir os aos céus, o Senhor só tem usado para tirá-los do mundo, da distração do mundo, porque eles podem ter os seus carros, as suas casas, as suas contas, podem não estar no negativo, podem ter os seus cartões de crédito, podem ter uma boa reputação na vizinhança, podem ter a sua boa reputação nos grupos financeiros, podem ter meu pai, uma boa saúde, podem ter planos traçados, mas meu Deus, não sabe que as suas vidas estão distantes de servir ao Senhor, mostre para eles aquilo que está em o Evangelho de João capítulo 7, que nós falamos Pai, pessoas que vivenciaram o milagre, tiveram com Jesus, andaram com Ele Senhor, tocaram nas mãos Dele, tocaram nas Suas vestes, aquilo que nós nunca fizemos ainda, mas não estavam salvos, não estavam salvos Pai, ajuda essas pessoas como diz Jeremias 8, passou-se o verão, passou-se a cega, findou-se o verão, e ainda não estamos salvos, passou a colheita, foi-se embora o verão, o Espírito Santo e seu fogo, e ainda não estamos salvos, o profeta profetizou Pai, quem sabe o Espírito Santo tem estado longe de nós, mas já passou por nós, a colheita tem passado e nós temos ficado para trás, ajuda meu Deus e Pai, a nos rendermos de fato ao Senhor, a não se encantar com os benefícios, a não focar a nossa vida no ganho, nas coisas palpáveis, mas do Teu Espírito que é Santo, oh Deus, ergo esses pedidos ao Senhor, ergo esses pedidos a Ti, Pai, oh aleluia, salva Pai essa nação, tenha misericórdia, não permita que as estatísticas da medicina prevaleçam, traga um bálsamo de Gileade sobre a igreja desta nação, sobre a igreja do mundo, aonde há o sol nascente até esta nação, a Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central, meu Deus e meu Pai, dos cinco continentes, deste planeta, terra, a oportunidade de orar mais em prol dessas almas, não permita Pai, abrevia esse mal, abrevia esse juízo, e traga meu Pai uma oportunidade para aqueles que querem pregar o Evangelho de fato, mulheres e homens, jovens, adolescentes e crianças, idosos, que estão com a palavra na ponta da língua, pronto para ministrar nas praças, pronto para ministrar nos templos, pronto para ministrar num shopping, pronto para ministrar dentro dos seus lares, meu Deus, nas reuniões dos seus familiares e parentes, pregar o Evangelho assim como ele é, Pai, dê-los a nova oportunidade, mas eu sei que o Senhor é presciente, onisciente, Tu és onipotente, onipresente, Pai, e o Senhor sabe aquilo que eu não sei, eu clamo por isso, mas o Senhor é que sabe quanta dor Tu sente, por quantas pessoas te apedrejam, viram as costas para o Senhor e abominam até a Sua palavra, porque querem viver conforme os seus narizes, conforme as suas intenções, conforme os seus projetos de vida, eu sei, Pai, porque a Sua palavra não mente, a maioria vai se esfriar, mas se posso pedir como ser humano, como um daqueles que estão inclusos na necessidade da Tua misericórdia, Sara todos nós, a começar por mim, o mais miserável, o mais meu Pai miserável dos homens que soam. Em o nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo, é que eu oro e te agradeço por esta bendita madrugada de oração. Amém e graças de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Amém.